Música Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé Três horas da tarde, o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor E se consagra a Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Uma salva de palmas para a Padroeira do Brasil Música Nesta alegria dos Romeiros devotos de Nossa Senhora Que saudamos carinhosamente você, querido irmão e irmã Que reza conosco pela TV Aparecida e pelo portal do nosso Santuário Nacional Seja muito bem-vindo nesta tarde de quinta-feira Que nos reunimos para visitar Jesus na Santa Eucaristia E para nos consagrar a Nossa Senhora Aparecida Com Maria queremos contemplar o amor de Jesus E por isso com muita fé Nos preparemos para receber Jesus O pão da vida A presença real no meio de nós Cantemos A Ti meu Deus Elevo meu coração Elevo as minhas mãos Meu olhar Minha voz A Ti meu Deus Eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos Meus sofrer A Tua ternura A Tua ternura Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade E a Tua bondade infinita Me perdoar Vou ser o Teu seguidor E Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor De Tuas mãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meu Senhor Jesus Cristo Por amor a nós Permaneceis dia e noite Neste sacramento da Eucaristia Cheio de misericórdia e de amor Esperais jamais E acolheis a todos os que vêm visitar-vos Nós cremos que estáis realmente presente No sacramento do altar Nós os adoramos e vos damos graças Por todos os dons que nos destes Especialmente pela entrega que fizeste de vós mesmo neste sacramento E por nos terdes dado como protetora Maria Vossa Mãe Nós os agradecemos Senhor Por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuando em nosso meio pela Santa Eucaristia Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração Obrigado Senhor Obrigado Senhor por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo Onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam Queremos também neste momento vos pedir perdão Ou não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença No coração e na vida de cada irmão e irmã Especialmente nos mais pobres e abandonados Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito E de atenção ao próximo no qual fazeis morada Queremos ainda Senhor, depositar em vosso coração misericordioso Nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida Para que sejamos vosso sacrário vivo Senhor, fazei-nos viver no vosso amor Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística Possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade E de respeito para com todas as pessoas Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos No amor, na justiça, na solidariedade e no perdão Que tenhamos sempre confiança em vós Especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor Na certeza de que vós estáis presente bem junto de nós Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima Possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã Comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz Ficai conosco, Senhor, para que o nosso modo de agir Seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor Nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores Em vosso coração cheio de amor Na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda Senhor, acolhei a nossa oração sincera E fazei de nós um sinal de vosso amor E de vossa bondade para com todos E você querido irmão, irmã que reza conosco Pela rede aparecida de comunicação Poderá ainda fazer a sua intenção, o seu pedido de oração Através do telefone da casa da mãe Ligue para 0300 210 1210 Queremos rezar por você e com você E também se você está acompanhando pelas redes sociais do nosso santuário Poderá deixar a sua intenção nos comentários desta transmissão Queremos fazer agora um instante de silêncio De oração e contemplação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvemos a Santa Eucaristia cantando Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé O suplemento Os sentidos Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na Amém Trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E Trino Demos A A Alegria Do Louvor Amém Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Nesse admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Dai-nos generado com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da redenção Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Esta é a hora da bênção Com as mãos em direção a Jesus Recebamos a bênção de Jesus sacramentado Deus os abençoe e vos guarde Que Ele vos ilumine com a luz de sua face E vos seja favorável Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja perto de nós Para nos defender Esteja em nossos corações Para nos conservar Que Ele seja o nosso guia Para nos conduzir Que nos acompanhe para nos guardar Olhe por nós E sobre nós Derrame sua bênção Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Saudemos Jesus com as nossas palmas Viva Cristo Viva a Santa Eucaristia E agora Jesus retorna para o Sacrário Mas permanece vivo em nossos corações Cantemos Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Podemos nos sentar com muita atenção Vamos ouvir a catequese desta tarde Com o missionário redentorista Padre Vinícius Ponciano Meus queridos irmãos e irmãs devotos Da Santíssima Virgem Maria Presentes aqui nesta tarde Nesta basílica Consagrada a Nossa Senhora Aparecida Com a mesma alegria Eu quero também acolher você Que reza conosco pela TV Aparecida Portal A12.com E outros meios de comunicação É sempre muito bom estarmos Como estamos neste momento Unidos como irmãos e irmãs Na companhia de Jesus Nosso amado Redentor E da Santíssima Virgem Maria A nossa advogada A nossa intercessora Ontem eu tive a oportunidade De informá-los Que durante estes dias Nós vamos meditar A luz do pensamento A luz da espiritualidade De Santo Afonso Sobre cada uma Das sete dores de Maria É sempre muito bom Meditarmos sobre As sete dores de Maria Não só neste tempo Da quaresma E também no tempo Da semana santa Mas No dia a dia Da nossa vida Dizem que Maria Disse para Jesus Que o devoto Que no dia a dia Da vida Medita sobre suas dores Receberá Cem vezes mais As graças necessárias Para poder assim Realizar-se Aqui e agora Tá bom? Então aprenda A refletir no dia a dia Da sua vida As dores de Maria Ontem eu falei sobre A primeira espada Que feriu o coração de Maria E feriu profundamente Dilacerou sua alma A tomada de consciência Por meio da profecia Do velho Simeão Da paixão Que seu filho iria sofrer Quando Maria tomou conhecimento Que seu filho Por causa da inveja Por causa do pecado Dos homens e mulheres Seria ferido nos pés Seria ferido nas mãos Seria ferido no rosto Seria ferido na cabeça E finalmente teria o seu lado Perfurado Por uma lança ponte aguda Por onde saiu sangue e água Essas cenas Esses acontecimentos Essas informações Entristeceram profundamente O coração de Maria Jesus tornou-se Naquele momento Para Maria Um ramalhete de mirra Um ramalhete de dor E sofrimento A segunda espada Que transpassou E feriu Profundamente A alma de Maria Foi a fuga De Maria José E o menino Para o Egito Herodes Ao tomar conhecimento Do nascimento De Jesus Quis matá-lo Desejo de matar Vontade De matar Pilatos Lá atrás Pilatos No dia De hoje Homens e mulheres Querendo matar Não me importa Quem seja Eu quero matar Sentimento E vontade De matar Jesus Era só Uma adolescente Talvez Doze anos O que ele tinha Feito para Pilatos Nada Mas eu quero Matá-lo Então para salvar Jesus Do desejo De matar De Pilatos De Herodes Maria Não teve Outra escolha Teve que Fugir Com o menino Para uma outra Região Para lhe Garantir A vida Aliás O que uma mãe Não é capaz De fazer Para salvar A vida De seu filho E filha Quantas mães Hoje Como Maria Estão Em fuga Quantas mães Hoje Como Maria Estão Correndo Com seus Filhos Para que eles Não sejam Assassinados Pelo álcool Pelas drogas E outros Assassínios Que vão se Multiplicando Aqui E acolá No Egito Maria Também sofre Profundamente Está longe Está longe Dos parentes Está longe Dos amigos Está numa nação Estrangeira Até pagã Mas ela Tem que Perseverar Para proteger O seu filho Para que ele Cresça Em tamanho Graça E sabedoria E Continuando Aí Na sua intimidade Com Deus Quantas dificuldades Não passou Maria No Egito Eu penso Porque as vezes Ela não tinha Nem muita Coisa Para comer Talvez Nenhum pão Para comer Porque quando Nós estamos Em terras Estrangeiras Quando nós Estamos Naqueles lugares Que não São São os nossos lugares A gente Não fica À vontade Não é verdade? A gente Sofre muito Quando estamos Ou somos Forçados A viver Vida De refugiado E Maria Está nessa situação Se submete A essa dor Para salvar Seu filho E eu pergunto A você Meu querido Devoto De Nossa Senhora Nos dias De hoje Né? Nos dias De hoje O que te Persegue? Né? Do que você Anda fugindo? Quem Ou o que tem Te perseguido? Às vezes A minha vida Às vezes A sua vida É uma vida Igualzinho A vida de Maria Estamos sempre Fugindo Tem sempre Alguém Nos perseguindo Tem sempre Alguém Querendo Nos fazer mal É preciso Ter coragem Viu? Mesmo Diante Dessa situação Maria Não perdeu A sua fé Que Nossa Senhora A Mãe A Mãe Das Dores Interceda Por mim Interceda Por você Interceda Por todos Nós Que Maria Mãe Das Dores Interceda Por todas Aquelas Mães Que hoje Para salvar Seus filhos E filhas Estão em fuga Estão Vivendo Vida De refugiada Assim Seja Amém Maria Para nós Cristãos Sempre será Modelo De mãe De mulher E de discípula Porque foi capaz De acolher A palavra Em seu coração Por isso A ela Nós nos dirigimos Fiquemos todos De pé Para elevar Os nossos louvores A Mãe De Deus Senhora Aparecida Nossa querida Mãe Padroeira Louvamos E adoramos Vosso filho Bendito Presente Na Santa Eucaristia Neste momento Nós nos unimos A vós Em vosso Hino de louvor E de agradecimento A Deus Por todas As graças Que por Vossa Intercessão Temos Conseguido O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo Santo é Seu nome A minha alma Engrandece O Senhor E exulta Meu Espírito Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade De sua serva Doravante As gerações Hão de chamar-me De bendita O Senhor O Senhor Fez em mim Maravilhas E Santo É Seu nome E Seu amor Para sempre Se estende Sobre aqueles Que o temem O Senhor O Senhor Fez em mim Maravilhas Maravilhas E agora E agora Queremos Suplicar A benção De Deus Para a água A água Que você tem Em suas mãos E a água Que você coloca Também Aí na sua Casa E agradeçamos A Deus Que fez a água Ser mãe A ser mãe Da vida Senhor Jesus Vós realizastes Pela água A cura De qualquer Enfermidade Vós nos prometestes A água Que jorra Para a vida Eterna E da água E do Espírito Santo Nos fizestes Nascer Para a vida Divina Pelo batismo Vós fizestes Aparecer Das águas Do rio Paraíba A imagem De Nossa Senhora Aparecida Para ser Um grande Sinal De misericórdia E salvação Para o povo Brasileiro Derramai Sobre esta água A graça Salvadora Da vossa Benção Afim de que Ela possua A força divina Para afastar Os males E as doenças Fazei Que todos Aqueles Que dela Tomarem Servindo A vontade Do Pai Celeste E por intercessão Da mãe Imaculada Tenham Saúde E salvação Que esta água Seja ainda Um motivo De fé E confiança Para as mães Que esperam O nascimento Dos seus filhinhos Que elas Alcancem A graça Do santo Batismo Vós Vós que viveis E reinais Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Que esta água Abençoada Nos torne Cada vez mais Discípulos Missionários De Jesus E agora Nossos olhares Novamente Se retornam Para a Imagenzinha Querida De Nossa Senhora Estendendo As nossas mãos Renovemos A nossa Consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De Vossos Filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De Vossa Misericórdia Prostrado A Vossos Pés Consagro-vos O meu Entendimento Para que sempre Pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louvo E propague A Vossa Devoção Consagro-vos Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso Número De Vossos Filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha Morte Abençoai-me Ó celestial Cooperadora E com Vossa Mãe querida Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Juntos rezemos por nossa pátria Ó Senhora da Conceição Aparecida Mostrai que sois a Padroeira de nossa pátria E a Mãe querida do povo brasileiro Abençoai Defendei Salvai o Vosso Brasil Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil E por intercessão de São José O Patrono das Famílias Desça sobre cada um de vocês Presentes aqui no Santuário De Nossa Senhora Aparecida Também sobre você que reza conosco Pela TV Aparecida Portal A12.com E outros meios de comunicação E de uma forma muito particular Sobre todas aquelas mães Que se desdobram Que se desdobram incansavelmente Para livrar os seus filhos e filhas De todos os perigos Para que sejam fortalecidas Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Permaneçamos em paz Que o Senhor A Virgem Maria E São José Sempre vos acompanha Graças a Deus E agora a nossa salva de palmas Viva a Senhora Aparecida Viva Viva a Padroeira do Brasil Viva Viva Cristo Viva Viva os devotos de Nossa Senhora Viva Muito obrigado a todos vocês Que rezaram conosco Nesta tarde E a nossa gratidão Também a você Querido irmão Irmã Muito obrigado Por sua companhia Através da Rede Aparecida De comunicação Continue sintonizado Em nossa programação Afinal É bom estar onde A mãe está Uma tarde abençoada Para você Na presença de Jesus E Maria Bendita sejas Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe do Mãe do Obrigado.